O Henrique tinha um relacionamento secreto e superou o Neymar, isso que é atacante de verdade, pera que eu vou te explicar. O menino prodígio do Palmeiras assumiu publicamente, após ser campeão, seu relacionamento com uma modelo chamada Gabriele Miranda. Menino está fazendo bonito até fora de campo, que isso papai? A modelo acompanhou o atleta na premiação do Bola de Prata, ela não poderia estar fora desse momento. Henrique foi o jogador revelação do campeonato brasileiro, além de ser o autor do gol mais bonito. Ele levou o Palmeiras para a vitória e é o jogador mais importante do elenco. O mais incrível é que Henrique superou os números do Neymar com 17 anos. Com essa idade, Henrique chegou a 11 gols em apenas uma edição do Brasileirão. Com isso, ele superou o Neymar, que tinha 10 gols com a mesma idade. Depois que Henrique brilhantemente se tornou bicampeão brasileiro pela primeira vez com apenas 17 aninhos. E detalhe, o ano que o Santos de Neymar foi rebaixado pela primeira vez na história. O Pelé ficaria chateado vendo essa situação do Santos, né? Que vergonha. Agora, Henrique planeja passar umas férias na Espanha, só para conhecer o futuro clube que ele irá brilhar. Além de conhecer seus futuros companheiros de time e também começar a se adaptar com o ritmo da Espanha. Até porque é bem provável que ele passe bons anos por lá.